Os adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos depois de assaltar uma padaria em Machado, no sul de Minas. O crime acabou levando à prisão do pai de um deles, que tinham mandado em aberto. Segundo a polícia, dois criminosos participaram do roubo. Um deles entrou no estabelecimento com uma arma na mão e rendeu uma funcionária, que teve um aparelho celular e 200 reais que estavam com ela roubados. Em seguida, ele foi até o caixa e pegou 800 reais que estavam na gaveta. Eles foram apreendidos momentos depois do assalto. Na casa de um deles, a PM encontrou a moto utilizada no roubo, os dois capacetes e duas armas de brinquedo. Ainda segundo a PM, o pai do adolescente foi preso durante a ação. Foi verificado que ele estava com fuga e aberto. Passagem por crime de roubo e estelionato. É triste você ver uma situação dessa, mas tudo indica que o fato em si do roubo, o menor já tem um histórico dentro da família. Ainda segundo a polícia, a PM já havia recebido denúncias relatando que os adolescentes já tinham envolvimento com o crime. Estão envolvidos com tráfico de droga e consumo de droga. Obrigada. Obrigada.